Ponto de Lima recebeu o 4º Acampamento Natureza e Mundo Rural, uma forma de encerrar o programa de apoio às áreas-projeto. O acampamento decorreu nos dias 5 e 6 de junho, na Quinta de Penteeiros. Quantas crianças estão aqui presentes? Estamos a contar atualmente com a presença de 150 crianças que participaram ao longo de todo o ano no nosso serviço educativo e precisamente este acampamento natural é o ponto de encontro último e o encerramento desse serviço educativo. Para além das 150 crianças, temos também um grupo com cerca de 30 idosos que responderam também ao desafio de participar neste que é um evento dos 3 aos 80. O acampamento tem como objetivo proporcionar aos participantes dois dias em perfeita harmonia com a natureza. Proporcionar-lhes um primeiro contacto, que será certamente para muitos deles, com o campismo uma prática que nós entendemos ser uma boa iniciação para o contacto com a natureza de uma forma mais sadia e também para que eles depois deem valor a certas coisas que não vão ter no campismo que têm no dia a dia na sua casa. E obviamente, como esta Quinta está inserida num espaço eminentemente rural, queremos também aproveitar esta oportunidade para que eles também deem valor às atividades e a tudo aquilo que faz parte do nosso ambiente rural. Por outro lado, eles têm um conjunto de ateliês que vão rodando, desde ateliê de culinária, um ateliê dedicado à parte equestre, um ateliê dedicado à construção daquilo que são, no fundo, depois os seus adereços para uma atividade final da noite, que é uma mascote e também uma pequena telazinha, e um conjunto de outros ateliês, onde amanhã tem o seu auge, que tem a ver com a biodiversidade, porque este ano, como vocês sabem, comemoramos o Ano Internacional da Biodiversidade. Para os mais pequenos, os ensinamentos sobre a valorização do meio ambiente unem-se à diversão constante. O que estão aqui hoje a fazer? Moça. Moça? E cheira bem. Está boa. Foi difícil fazer a moça de chocolate? Não. Gostas da cozinha? Sim. E do acampamento também? Sim. Já fizeram? Fomos para a piscina, fizemos um marcador, fizemos um espantalho e viemos a andar. Estás a gostar do acampamento? Sim. Já vens estes acampamentos há muito tempo? A primeira vez? A segunda. Estás a gostar? Sim. Mas pá, nestes são mansinhos? Primeiramente. O que estão aqui a fazer? Estamos a fazer um marcador de livro. O que é? Para marcar a página onde estamos a ler. É a primeira vez que vens ao acampamento? Sim. Estás a gostar? Sim. Mas no final, há sempre valores que perduram. A natureza é bonita, tem muitas árvores e é florida. Tu gostas muito da natureza? Gosto. Para o ano, a Quinta de Pentieiros volta a receber o acampamento Natureza e Mundo Rural, em Ponte de Lima.